E aí São Paulino, São Paulina, Arthur Couto chegando com o Café SPNET dessa quarta-feira, é quarta-feira, 24 de agosto de 2022, edição 41 do Café SPNET, hoje que é aniversário do Denilson de Oliveira, o Denilson Show, grande craque que surgiu na base de São Paulo, ele que é natural lá de São Bernardo do Campo, fazendo aniversário hoje, Denilson, aquele abraço, obrigado por tudo que você fez pelo Tricolor, e foi em 24 de agosto de 69, que o Tricolor batia o Real Madrid por 2x1 e conquistava o troféu colombino, esse Real Madrid é fregueizão nosso também, caramba, tomara que essa data entre pra história também aí, se Deus quiser com a nossa vitória de hoje sobre o Flamengo. E falando nisso, é o que interessa hoje, São Paulo e Flamengo, 21 e 30 no Morumbi, Morumbi deve receber mais de 50 mil torcedores, São Paulo que não deve contar aí com Gabriel Neves, se machucou naquele lance lá no Clássico contra o Santos no último domingo, Rogério deve mandar a campo Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, meio campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick, e no ataque Luciano e Caleri, lembrando que o Rogério sempre gosta de ter aí as suas cartas na manga, ele pode muito bem começar o jogo com uma linha de três ali com o Rafinha, e aí sacrificaria o Patrick, ou sacrificar o Luciano, começar com o Nicão também no ataque, pra deixar o Caleri mais isolado, ter um meio campo ali mais povoado, e o Flamengo vai com aquele time que é muito difícil de ser batido, do que a gente já sabe, né, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, na volância ali o Thiago Maia e João Gomes, e aquele quarteto talentosíssimo e muito perigoso, mas que hoje não vai fazer nada, Everton, Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. O Rogério nunca venceu o Flamengo, hoje também mais um dia pra quebrar a tabu, como técnico, obviamente, ainda deixar claro, ele nunca venceu o Flamengo, mas ele é muito querido lá pelos jogadores do Flamengo, toda vez que ele vai jogar contra o Flamengo aí nas últimas partidas do São Paulo, faz aquela filinha ali, todo mundo vai lá cumprimentar ele, e enfim, hoje é dia, Rogério, de quebrar esse tabu, então o Tricolor ganha hoje, hoje é um dia muito mais de estratégia do que ir na bola, na bola o Flamengo tem mais que o São Paulo, a verdade tem que ser dita, mas hoje nós vamos ter o coração do torcedor pulsando, não só no Murumi, mas por todo esse Brasil, então se algum jogador ver esse vídeo, ganhem hoje, só hoje, como diz o Milton Neves. E eu quero dedicar esse café a Espenete de hoje ao Gustavo Fleming, grande amigo, grande São Paulino, muito engajado nas coisas de São Paulo, engajado lá na Dragões da Real, na escola de samba, nos deixou ontem, eu quero deixar aí mais uma vez o meu carinho à família, meu respeito, e esse café em homenagem ao Gustavo, que tanto ajudou a gente também aqui na Espenete. em homenagem a você, Gustavo, vamos São Paulo!